Tem ele, um espaço pra jogar aí, Léo Gago, colocou lá no Lucas Coelho, ajeitou de cabeça pra quem vem de trás, chegando o Beretti, Jean Beretti, junto a marcação, grande jogada! Jean Beretti ganhou a jogada, pode ser um gol do Grêmio, bateu em cima do goleiro Fabiano! Maurício Saraiva, me explique-se Jean Beretti aí, Maurício! Bom, ele teve ousadia, o que faltou ao Rondinelli ao longo de todo o primeiro tempo, o Beretti que tem essa qualidade técnica de partir pra cima do seu marcador e fazer...